Sim, a competição dura, não tem favorito, não tem ganhador antes da competição, então acredito que é uma competição dura, o que faz a diferença é como você está mentalmente no dia, mas acredito que eu soube usar bastante a minha experiência como atleta, defendendo o meu sétimo título, acredito que isso foi o diferencial na competição.